O Supremo tem, apesar do que eu falei aqui, é o Supremo, espero que tenha uma decisão lá, voltada para a razoabilidade e deixe de instalar a CPI. Por que o governo tem a CPI? É para apurar, segundo lá está na emenda do pedido de CPI, omissões do governo federal. Não é disso que o Brasil precisa. Viveu num momento crítico de pandemia, pessoas morrem e o ministro do Supremo Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. Mas se quiser me acusar de ele de ano, eu respondo lá da CPI, que eu provo lá.